Hoje pela manhã, uma criança de 4 anos foi encontrada por moradores do Viver Melhor na Zona Norte. A menina foi levada para a delegacia. Horas mais tarde, a mãe apareceu e negou que a filha estivesse desaparecida. A história foi parar na internet. Pela rede social, uma moradora do Viver Melhor resolveu pedir ajuda. Esse homem não quis se identificar. Ele ajudou a trazer a criança aqui para a delegacia. A criança estava sem roupa praticamente, estava só de calcinha. Ontem foi encontrado ela e as pessoas viram e hoje tomaram a atitude de abrigar ela e procurar encaminhar ela para o lugar onde ela pudesse ter cuidado. A menina de 4 anos foi entregue à polícia. Então os PMs trouxeram para a Dépica. No boletim de ocorrência, a garota disse que um homem entrou na casa dela e matou a mãe. A hipótese foi considerada pela polícia. Aqui essa criança chegou a ser avaliada previamente pela psicóloga. E para a psicóloga ela afirma que viu que seus pais possivelmente haviam sido vítimas de um homicídio. É o que é o relato, mas é o relato de uma criança de 4 anos que a gente precisa fazer um filtro. O caso teve reviravolta. A mãe da menina, que tem apenas 18 anos, veio à delegacia. Ela disse para a delegada que suspeita que a filha sofra de problemas psicológicos e que esta é a quarta vez que a garota consegue fugir. E que inclusive a menina já teria tentado suicídio. A mãe disse ainda que a garota fugiu na manhã de hoje. Segundo a delegada, agora a criança será acolhida. A gente está trabalhando no sentido de restabelecer o bem-estar social da mesma, porque ela precisa de acolhimento. E será também submetida ao exame de conjunção carnal, tendo em vista o fato de ter sido ventilado, dela estar mais de um dia fora de casa. Para ter a filha de volta, a mãe terá que tentar o desacolhimento. O delegado de Manicoré, município do sul do estado, foi vítima de um atentado na madrugada de hoje. A viatura que ele estava foi incendiada na frente do hotel onde ele está hospedado. O carro não chegou a explodir. A região é marcada por conflitos entre grileiros, poceiros e onde o desmatamento também tem avançado. A gente tem dado muito espaço aqui para histórias de superação e dedicação ao esporte. Hoje a gente vai conhecer a família Barbosa. São três irmãos que herdaram do pai o amor pelo judô. Arruma o cabelo aqui, bate um papo ali, faz um charme para a câmera e, por que não, um carinho no irmão. Essa é a vida mais íntima da família Barbosa. No meio deles está a Rafaela, a única mulher. E aqui, se ela falar, tem que obedecer. Quando eles não me ouvem, eu grito. Rafaela, Rafael e Raifã são irmãos e judocas. Imagina se sai uma confusão entre eles, hein? Melhor deixar para lá, né? Tem pouco tempo que eles viajaram para disputar um campeonato fora do Brasil. Isso! Aí! Tem dúvida de como foi essa viagem? Tem esse lado de descontração, que é 100%. A viagem inteira, um zoando o outro, mas é tranquilo, é da família, né? O Raifã diz que gosta de viajar com os irmãos. Tem aquele lado de você passar força na hora da luta, quando está precisando daquele grito a mais. O amor pelo esporte é a herança do pai, que também tem história nesse mundo da luta. E eu agradeço muito a Deus, digamos assim, pelo fato de ter conseguido passar isso para eles. Rafaela é faixa preta em judô. Os outros dois irmãos, faixa marrom. Bem, além do talento que os três atletas têm, há um outro segredo que está na alimentação. Rafael, o que tem aqui? Aqui tem sal do Himalaia, tem o arroz integral, açúcar mascavo, proteína e BCAA. Geralmente é as coisas mais básicas para os atletas que têm um bom rendimento. Raifão, é bom comer isso aí, cara? Bom não é não, né? A gente, atleta, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação, mas é tentador você comer um sanduíche, comer uma pizza. Além de tudo isso aqui, a Rafaela ainda tem um kit. O que tem aqui, Rafaela? É o meu kit do dia a dia. Sempre que eu saio de casa, eu já saio comendo completo. Aqui eu tenho termogênico, tenho BCAA, tenho centro e também tenho proteína. Bem, antes de mostrarmos eles em ação, vamos entender um pouco que local é este onde nós estamos. Neste espaço aqui, onde fica a segunda casa deles, foi construída em 2013, depois que o São Antônio recebeu uma indenização. É aqui também que está o centro de treinamento da família. Primeiro construímos a academia de jiu-jitsu, depois de judô, depois os espaços para eles dormirem. E é um espaço que cada vez mais serve para formar os melhores judocas do Amazonas, do Brasil e do mundo. E não só eles, como vários atletas da nossa comunidade aqui na Zona Sul. A Associação Barbosa de Lutas Esportivas atende cerca de 140 crianças carentes. É aqui também que treinam os três filhos de seu Antônio. Sabe aquela viagem que eles fizeram juntos? Foi para a Califórnia, nos Estados Unidos. Pois é, e rendeu bons frutos. E olha, essa família Barbosa é casca grossa mesmo, viu? E o dos três irmãos, dois trouxeram medalhas dos Estados Unidos. Foram duas de bronze. Rafael, quem quis imitar quem aí? Quem quis ganhar a mesma medalha que o outro? Bom, eu medalei primeiro, né? Aí eles quiseram me imitar, né? Rafael principalmente aí, né? A minha irmã conseguiu a medalha primeiro do que eu. Mas não foi inveja. Foi um incentivo para eu conseguir a medalha junto com ela também. O Raifão não trouxe medalha. Mas o adversário dele era muito grande. Olha aí! O cara tinha quase dois metros de altura, mas não foi... Desculpa não, deu meu máximo lá. Apesar de não ter conseguido a medalha, fico feliz pelos meus irmãos. Isso daí para mim já é gratificante. O paizão aí tem maior orgulho dos três filhos. É que a vida deles também não é só judô. O Rafaelzinho já é um bacharel de direito. Passou na primeira fase da ordem, vai fazer agora a segunda. Se Deus quiser, vai dar certo. A Raifão já é um bacharel de direito. Rafaela Barbosa está se formando agora. A luta é em todos os aspectos. Tanto no tatame, como no mundo acadêmico também. Enquanto treinam, lutam e se divertem em família, o seu Antônio vive a expectativa da realização de um sonho. Nós estamos treinando para que tenha um atleta amazonense nas Olimpíadas. Que se não for os três, que seja dois, que seja um que chegue nas Olimpíadas. União e talento eles têm. Mas um pouquinho de sorte e apoio de patrocinadores podem fazer a diferença. E o Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h15. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto